Música Gerritu makinak! Berandu egi! Música Ongieto horri, berandu egiren albiste gira. Dominik Strauss-Kahn, frantziako alderdi sozialista gokidea eta nazioarteko diru funtseko zuzendaria atxilotu dute seksu geieikeriak egitea egotzita. Dominik Strauss-Kahn zen alderdi sozialistaren autagai nagusia frantziako presidente izateko, baina salak eta huek benetakoak direla frogatzen baldinbada, kartelan bukatuko du eta bere karrera politikoa bertan beherak edituko da. Frantziarra izatearen desabantailak, italian gauza berak egitegatik presidente kargoa ziurtatuta haukazu. Euskal Herriko enpresa batek jantzi berezi bat garatu du politikariek beraien gorputz espresioa obetu dezaten. Patxi Lopez Lendakariak albisteak jakin eta bereala bat eskatu du eta jantzia jaso bezain laster kontzertu batera joanda. Ikus dezagun bideoa. Iru dioi egikusio hondoren argi dago, gorputz espresioa inariz dela arazo bakarruz. El País Eungariak zabaldu duenez, bildu autoskundetan egotea onartu zuten Auzitei konstituzionaleko epaile berberek bertan bera utz dezakete parot doktrina Euskal presoen kondena guztatzea elburu zuena Albizte horrek, Madril gogiro euskunda herretan sordezaken erreakzioa Erakusten duen bideobat jarraian Konstituzionaleko epailea etxera bideandoa Baina bat batean... E, esse é o juz bat asuno! Autoa non aparkatu hori da Euskal Autonomia Erkidegoko Piztanleek Errimaiako politiketan daukaten kezkan agusia langabeziaren ondoren Bitsia, bai, bitsia goala ere bizkaiko getxo herrian gertatzen dena Izan ere, herri horretan langabeziaren aurretik da kezkan agusia Autoaren tzat aparkaleku duen bat bilatzea Horren arrazoien bila neguri hauzora jodugu eta onako erantzunak eman dizkigute A, denak bizitira lanik egin gabe B, ferrariak ez dira ondo sartzen aparkaleku arruntetan C, bizale bakoitzak bi auto ditu Edo D, aurreko guztiak egia dira lanik egin gabe bizitidelako bi auto dazkatelako Eta hoietako bat ferraria delako Joande den aste buruan Eurovision jaialdia egintzen Dusseldorfen Europako estatu guztiek daukatze ordezkaritza musika jaialdi horretan eta azerbaianeko ordezkariak irabazizuen Euskal Herriak estaturik ez daukanez etzen euskarazko kantarik entzuna alizan Lastimada, izan ere, aitor goro sabelek eta mire namurizak egin dako bildu garabildu kantak azerbaianeko kantari irabazteko aukera handiak zituen Azken bi asteetan, bildu gora eta bildu bera izan ostean, jada bildu dugu, lagun batekin iruneko planetariumera joango den erantzun irabazlaren egilea Zorionak inaki Auteskundeak ez dira igaro ordea Kampainak iraun bitartean eta hamaitu ostean ere luzerako izango dugu mintzagai, baita gure marrazkian ere Erantzunak betiko elbidera igorri, beranduegi abildua argia.com Sari berria prestatu dugu zuen erantzunen gozamen erako Zestuako ekainberria itzuluaren erreplika bizitatzeko bi lagunentzako sarrerak Bizkorribili eta parte hartu Zorion guztia Elas ilusões que talvez acompanham sempre as lutas da esquerda. Uma delas é, por exemplo, que os povos sempre triunfam. A segunda é que os malvados sempre acabam em tribunais, julgados por seus crimes. A terceira é que, chegando um momento, as coisas não podem piorar. E eu acho que estamos vivendo agora um período em que queda muito claro também, um período de retrocesso de direitos jurídicos, de direitos formais, de direitos nacionales, que demuestra que as coisas podem ir sempre um pouco pior. Dizia eu que durante 15 mil anos houve luta de clases. Isso que quer dizer? Quer dizer, em efecto, que temos que ter paciência e que não temos que deixarnos levar, tampouco, por o desânimo. Porque o desânimo, como diz Belén Gópezgui, não é de esquerda. O pesimismo, sim, mas o desânimo, não é de esquerda. Esquerra, bere adirazpen e amoldean itzetan, azken urteetan, estitu bere historiako unerik goxoenak gizzi. Capitalismoari loturiko baloreak nagusi diren Europa honetan bederen. Santiago Albarriko, filosofo eta idazle Madrildarrarekin, solastu gara eta azaldu dizkigu, bere ustez, esquerra, zerri zera izanbearko lukeen, mende honek ekarriko dituen erronke jaurra egiteko. Zortzi baloren agusitan bildu dizkigu. La izquierda tiene que ser anticapitalista porque el capitalismo es incompatible con toda clase de límites, con los límites naturales, pero también con los límites que la cultura ha tratado de imponer al tiempo que devora a sus propios hijos. Las luchas se hacen desde los territorios que foram conformados históricamente e simbólicamente e porque frente a essa condição cada vez mais imaterial do capitalismo é necessário redimensionar, diminuir de tamanho não somente a prolongação de nossos corpos mas também o próprio âmbito de nossas lutas. Debe introducir todas aquelas diferenças que o capitalismo ha ido borrando a diferença entre uma máquina, uma mula e um ser humano a diferença entre a paz e a guerra a diferença entre reir e chorar Uma parte da esquerda assumiu a críticamente o poder emancipador da tecnologia sobretudo das novas tecnologias o formato audiovisual que acabou por desplazar o universo letrado antes de haver agotado suas potencialidades é, ao mesmo tempo, uma técnica, uma ferramenta, um território e um órgão Bom, de alguma maneira, o tempo de internet, o tempo da rede é o tempo interno que corresponde aos órgãos É muito difícil estabelecer esse distanciamento que requere o tempo narrativo que é o tempo do análise e que é o tempo da intervenção política Humanista porque se trata de re-humanizar a humanidade Humanista porque se trata de re-humanizar a humanidade Tiene que ver com três facultades que caracterizam ao ser humano mientras ha durado o neolítico que são a razão, a imaginação e a memória Represiva é uma provocação mas que tem seu sentido, se lembra que o capitalismo é o regime econômico mais antipuritano O profana todo, que só considera sagrada a profanação E na medida que é absolutamente antipuritano E na medida que esse antipuritano tem consequências ecológicas sobre a viabilidade, simplesmente, da vida no planeta Terra Pois deve ser represiva ou puritana A esquerda autoritaria também no sentido não dictatorial ou restrictivo Eu não penso, obviamente, como gran defensor da democracia que sou em uma esquerda autoritaria Sino na busca de novas fontes de autoridade A acumulação de prestigio, de força no espaço público Tem que pensar que, bajo o capitalismo, a autoridade Neste sentido restringido ao que me refiro Está interamente determinada por o mercado E, portanto, autoritaria no sentido de recuperar o público Como espaço de autoridade, pobre e feminina E isto é muito importante porque se nos olvida Que, ao hilo das peores formas de sojuzgamento e dominio Há crescido, como nas sombras ou nos recovecos dos árboles Algunos líquenes que é muito importante conservar E esses líquenes têm que ver com valores antropológicos básicos Que han ido associados, tradicionalmente, ou à pobreza ou à feminidade Têm que ver com a paciência Têm que ver com o tempo narrativo Têm que ver com a atenção Que agora podemos reutilizar como valores básicos de rehumanização Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Têm que ver com a tradición del segundo partido Segui assim, ninguém quer pôr, e não vai, 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 e não vai.